Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Queria estar falando da professora Erika Valle. A gente veio para conversar um pouquinho com vocês sobre as sequências discursivas. Tá certo? A gente já viu essa matéria do capítulo 5 do livro português, o livro 2 do livro português de vocês. Tá bom? Eu peço que vocês abram aí o livro na página, tá certo? Do capítulo 5, para que a gente comece a falar um pouco, a resgatar um pouco sobre o que a gente já viu sobre as sequências discursivas. Tá ok? Gente, muito importante também. A gente está, nesse momento, estudando em casa. Mais uma vez, é necessário que a gente aprenda, né? Reaprenda a organizar os nossos horários. Principalmente vocês do primeiro ano, que estão começando agora. E vai ter uma longa caminhada até o terceiro ano do ensino médio. Mas, quando você pisca o olho, já está em cima do Enem, tá bom? Então, é muito importante que você se organize, não só para a matéria de livro português e redação, mas para as outras matérias também, tá certo? Reservem aí os seus momentinhos diários para a sua lida, tá bom? É importante que vocês fiquem muito atentos às notícias, tá ok? E se prendam a estudar todos os dias. Já, já a gente está de volta para retomar as nossas atividades em sala de aula, tá bom? Então, vamos lá. Sim, relembrando, antes da gente começar, qualquer dúvida, anotem do lado, tá? Mandem para a gente via a agenda, Edu. Se não, acompanhem as nossas lives que a gente vai fazer essa semana, tá certo? Nos próximos dias aí, a gente vai fazer lives para que a gente possa tirar eventuais dúvidas de vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Capítulo 5, sequências discursivas. Só relembrando aí, gente, um pouquinho do que a gente já viu das sequências discursivas, tá? A gente tem aí a narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa, injuntiva e conversacional. Todas elas a gente já explicou em sala de aula, só para relembrar, tá certo? É que eu vou utilizar todas essas sequências nas minhas redações do Enem? Não, gente. Lembrando que essas sequências, elas pertencem a um universo de escrita, tá bom? Então, não existe só o texto dissertativo argumentativo que você vai fazer para o Enem, não, tá certo? Se você for fazer outros vestibulares, outros concursos que, porventura, possam pedir, eles não vão pedir só os dissertativos argumentativos, tá bom? Eles podem pedir uma descrição, eles podem pedir uma exposição, uma argumentação, uma injunção, tá bom? Então, por isso que é necessário que vocês se prendam e saibam realmente o que cada sequência dessa, ela traz para a gente, como é que ela pode ser utilizada nas suas escritas, tá bom? A gente tem, só relembrando aí, o que é uma narrativa, tá certo? É uma ação, um efeito, é um processo de narrar esse bom fato, um acontecimento, uma situação, tá bom? A estrutura textual da narrativa, gente, ela é exposta dessa forma que a gente está mostrando para vocês aí. Título, introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. A gente encontra muito isso com os romances, certo? Tá bom? Então, a gente já viu tudo isso, mas é importante que vocês saibam que todo texto, ele precisa ter um começo, meio e fim, salvo algumas exceções que depois a gente vai falar para vocês, tá bom? Mas, via de regra, o título, ele precisa existir, a introdução, que é a hora onde você apresenta o assunto, né? O desenvolvimento, onde você conversa com o leitor, onde você apresenta, no caso da narrativa, os personagens, os personagens, o desenvolvimento. Você vai conversar sobre os motivos daquela história que está acontecendo, o clímax, que é o ponto alto, e a conclusão, que é o fechamento da narrativa. Tá ok? Vamos lá para a próxima. Aí a gente tem aqui, o que é uma sequência descritiva. Ela se caracteriza pela apresentação da imagem de um determinado objeto, tá certo? Pode ser uma pessoa, ambiente, cena rotineira. Quando eu falo, ah, eu tenho na minha mão uma caneta, e essa caneta, ela é transparente, ela é com preta, ela possui uma ponta fina, certo? Eu estou descrevendo algo, eu estou descrevendo um objeto, tá bom? Então, a gente tem, vamos lá, a sequência expositiva, que é o tipo textual predominante em gêneros como aulas expositivas, conferências, capítulos de livro didático, verbés, dicionários, enciclopédias, etc. Tá? A sequência argumentativa, é a estrutura que um texto possui quando seu foco é argumentar sobre determinado problema. É isso que a gente faz quando a gente está começando a escrever os nossos textos dissertativos argumentativos. A gente está conversando sobre algo, a gente está conversando sobre algum problema, alguma questão importante, tá ok? E a sequência injuntiva, ela indica o procedimento para realizar algo. Por exemplo, as receitas culinárias, certo? Bula de remédio, manual de instruções, certo? De como montar uma bicicleta, ok? Editais e propagandas, elas fazem parte dessa sequência injuntiva. E a gente tem a sequência conversacional. Gente, já está dizendo tudo. Conversa, certo? Ela se caracteriza pela presença de diálogos, como os debates, entrevistas, a própria conversa telefônica, tá bom? Aí a gente tem bem aqui, pessoal, na página 75 do livro de vocês, livro do livro 2, tá bom? Página 75, esse primeiro exercício que a gente tirou, esse texto, que é um texto pequeno, que tem como título Raio Memetizador. Projeto da UFF, lança o webmuseu colaborativo para depois debater o universo dos memes, certo? Esse texto, pessoal, ele traz um assunto bem bacana, que lá em 2015, quando ele foi escrito, chamou a atenção. Parece muito tempo, né? Ixi, Maria, mas um dos memes, a gente fala deles até hoje, sim, a gente fala dos memes até hoje. Mas eles são... Eram novidade em 2015, tá bom? Então, muita coisa na internet que a gente vê hoje surgiu lá nos idos dos anos 2000, né? 2010, por aí, e vem aparecendo e ficaram nas nossas redes sociais, ficaram no nosso comportamento social, certo? Principalmente quando a gente fala de redes sociais. E aí, esse texto é muito interessante, porque ele fala do surgimento desse webmuseu, né? Para guardar os memes. E ele cita um meme muito bacana, que eu acho que foi até a Rainha Xuxa, a Rainha dos Baixinhos Xuxa, que falou, né? Aham, senta lá, Cláudia. Ela falou esse... E virou meme, até hoje a gente tem como referência a uma espécie de desenho. Ah, você tá falando, aham, senta lá, né? Uma coisa desacreditada, certo? Então, assim, você pode dar vários significados também para ele, tá bom? Então, a gente tem aí três parágrafos interessantes que eu acho que vocês deveriam ler, se já não leram, tá? E ele vem perguntando, ele vem pedindo para a gente identificar quais os tipos de sequências discursivas que a gente encontrou nesse texto, certo? De cara, gente, a gente já encontrou as três sequências que a gente já viu, certo? A descritiva, a narrativa e a explicativa. A descritiva a gente pode identificá-la nesse trecho que eu separei para vocês aí, ó. Uma sala de paredes brancas, luzes frias no teto e telas com molduras pomposas feduradas em sequência, tá certo? É uma sequência descritiva porque a gente tá descrevendo um ambiente, tá bom? Então, a narrativa poderia ser um museu qualquer, mas, neste caso, algumas pinturas trazem inscrições como Aham, senta lá, Cláudio, certo? Então, tá narrando a aula, tá? E aí, a explicativa tá mais explícita possível, certo? Abre aspas, só podemos entender memes se pensarmos em grupos de conteúdos que só fazem sentido como universo narrativo. Meme não é uma foto legendada e isolada, mas um conjunto de fotos legendadas com gramática própria, criando idioma particular, desenvolvendo personagens, fecha aspas. Explica chagas. Então, tá muito explícito, tá certo? Que é uma sequência explicativa, tá bom, gente? Então, a resposta, a letra correta aí é a alternativa C, tá certo? Da página 75 do exercício proposto aí pra vocês do praticando. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso comentário sobre o exercício. Relembrando, se tiverem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, algum problema aí, tá querendo, não tá conseguindo escrever, anota no papelzinho, tenta mandar pela agenda Edu. Se não conseguir, assiste a nossa live e a gente faz o possível pra tirar essas dúvidas de vocês. Tá ok? Então, se cuidem, fiquem bem e não saiam de casa. Só saiam se for extremamente necessário. Já, já a gente tá de volta às nossas atividades normais, tá bom? Um abração e até a próxima. Tchau. Tchau.